Quatro amigos na estrada encontram um caminhão amaldiçoado que usa os viajantes capturados como combustível pra alimentar o seu motor diabólico. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do filme Terror sobre Rodas, de 2010. Então preparem-se e é hora do Recap! Em meio ao deserto da Austrália, o casal Craig e Nina estão acampando junto com seus amigos Marcos e Liz. Os dois têm um momento romântico e Liz propõe o mesmo a Marcos, porém o jovem não parece estar muito interessado nisso. Após passarem uma noite no meio do nada, os quatro decidem pegar a estrada novamente, em busca de uma nova paisagem pra explorar. Durante o percurso, Craig vê pelo retrovisor um enorme caminhão de carga, conhecido como o trem do asfalto. Nina nunca tinha visto um antes, então seu namorado deixa o caminhão ultrapassar, pra que ela possa vê-lo mais de perto. Porém, na medida em que o enorme veículo se aproxima, ele continua a acelerar na direção dos quatro amigos. Os jovens temem que o caminhão vai bater neles, mas faltando poucos metros pra colisão, o motorista desvia o veículo pra outra via e segue pela estrada. O que era pra ser um momento de diversão quase causou um acidente terrível, e Craig não gosta nem um pouco disso. Ele decide ultrapassar o enorme caminhão que tenta impedir a sua passagem, mas Craig é mais rápido e Liz aproveita pra insultar o motorista do caminhão. No entanto, isso logo se mostra uma má ideia, pois o trem do asfalto começa a acelerar ainda mais na direção deles. Craig tenta ir o mais rápido possível, porém o caminhão consegue alcançá-los e começa a bater na traseira do seu veículo. Seus amigos pedem pra Craig mudar de direção, mas como o carro está na velocidade máxima, se ele desviar pode causar um capotamento. Infelizmente, o carro acaba capotando quando o caminhão bate com tudo na traseira, fazendo eles saírem bruscamente da estrada. Por sorte, os quatro amigos sobreviveram, mas Craig teve um ferimento grave no braço e o carro foi completamente destruído. Enquanto Marcos tenta acalmar Liz, Nina pega o kit de primeiros socorros e enfaixa o braço de Craig, pra estancar o sangramento. O problema é que eles precisam ir a um hospital o quanto antes, para o ferimento não se agravar, e não há ninguém por perto que possa ajudá-los. No entanto, ao olharem a frente, eles veem o caminhão que causou o acidente, parado no meio da estrada. Liz decidir até lá pra tirar satisfações com o motorista e exigir ajuda pra Craig, com Marcos indo junto com ela. Após andarem um pouco, os dois alcançam o trem do asfalto, que continua parado no meio da estrada e com a porta do motorista aberta. Eles decidem olhar mais de perto, mas ao chegarem na cabine não há ninguém lá dentro, e a chave foi deixada na ignição. Apesar de confusos com isso, os dois continuam a explorar o veículo, e logo em seguida, Craig e Nina aparecem pra ver o que está acontecendo. Nesse momento, Craig começa a olhar atentamente para o veículo, que possui no capô uma pequena estátua de Cerberus, o cão de três cabeças. De alguma forma, a imagem afeta a mente do jovem, que não consegue desviar o seu olhar, até que Nina chama por ele e o traz de volta à realidade. Craig não sabe explicar a estranha sensação que teve ao olhar para o carro, mas antes que possa conversar a respeito, sons de tiros são ouvidos ao longe. Eles temem que seja o motorista do caminhão, e suas suspeitas se tornam reais quando ele surge à distância, correndo com uma arma na mão. Sem outra escolha, os quatro amigos entram no veículo, com Marcos assumindo o volante. O sujeito tenta impedi-los e dispara vários tiros contra o caminhão, mas Marcos consegue dar a partida e acelera para longe dali. Tendo escapado do seu perseguidor, o grupo decide seguir em frente pela estrada, até encontrarem a cidade mais próxima. No entanto, após viajarem por alguns minutos, o aparelho de som do caminhão liga sozinho e começa a tocar uma música que faz todos adormecerem. De maneira inexplicável, o trem do asfalto os leva pela estrada por conta própria, enquanto todos continuam inconscientes. Porém, quando finalmente acordam horas depois, eles se veem fora da estrada principal, em meio a um caminho alto e estreito. Sem poder dar a volta, Marcos tenta ir de ré com o caminhão, mas o veículo não se move e aparenta estar sem combustível. Enquanto pensam no que fazer, Liz comenta ter visto uma cabana perto da estrada e sugere ir até lá para pedir ajuda. Marcos novamente a acompanha, porém quando a garota tenta se aproximar dele, o jovem novamente a rejeita. Liz então questiona Marcos por estar agindo de maneira estranha desde o início da viagem e ele revela ter descoberto que a garota o traiu com Craig. Ela admite ter feito isso e pede o seu perdão, porém Marcos recusa, pois ela manteve isso em segredo, enquanto Craig revelou a verdade momentos antes. Apesar do clima tenso entre os dois, eles seguem rumo à suposta cabana, em busca de socorro. Nesse meio tempo, Nina está preocupada com o estado de saúde de Craig e decide procurar no compartimento de carga algo que possa ajudá-los a mover o caminhão. No entanto, os compartimentos estão trancados e ela decide checar se o tanque de combustível está vazio. Ao olhar dentro dele, a garota estranha o fato de que o tanque parece nunca ter sido abastecido, mas ainda assim o caminhão os levou por toda a estrada. Intrigada, ela vai conferir dentro do tubo de combustível e para o seu espanto, ao invés de gasolina, ela encontra um líquido vermelho e gosmento. Nina tenta procurar a origem desse líquido misterioso, mas segundos depois, Craig sai da cabine e começa a se comportar de maneira estranha. Enquanto isso, Marcos e Liz chegam até a estrada principal e não há sinal da cabana que a garota diz ter visto. Isso só deixa a situação entre o casal mais tensa e Marcos decide buscar ajuda por outro caminho. Mas Liz se recusa e continua a procurar pela cabana. De volta ao caminhão, Craig começa a ter alucinações e Nina acredita que o sangramento no seu braço está causando isso. Ela tenta cuidar do namorado da melhor maneira possível, mas do lado de fora da cabine eles ouvem o barulho de um avião que está sobrevoando o local. Nina então deixa Craig na cabine e tenta fazer um sinal de fogo no chão, para que o avião possa ver o pedido de socorro e os resgatem. Ela segue tentando fazer contato, mas dentro do caminhão, seu namorado segue alucinando com imagens perturbadoras em sua mente. Craig vê diante dele o mesmo cão de três cabeças da estátua do carro, mas em uma versão real. Além disso, as alucinações parecem chamá-lo em direção à abertura na cabine. E ao enfiar a mão para ver o que tem dentro, Craig encontra a chave que abre o compartimento de carga. Tomado por suas visões, o jovem vai até os portões da carga do caminhão, sem que Nina perceba. Ao chegar lá, ele consegue abrir com a chave e entra no compartimento, porém segundos depois, seus gritos de dor são ouvidos do lado de fora. Longe dali, Marcos segue pela estrada, já tendo bebido toda a água que tinha e exausto por causa do calor. Não fosse isso ruim o bastante, ele vê um sujeito se aproximando, muito parecido com o motorista do caminhão que eles roubaram. Desesperado, Marcos foge o mais rápido possível, porém o sujeito começa a persegui-lo e dispara vários tiros na direção do jovem. Após sair da estrada e seguir em direção ao campo, Marcos vê uma ponte quebrada e se esconde embaixo dela na tentativa de despistar o motorista. Ao mesmo tempo, Liz continua a procurar a cabana, enquanto se vê cercada pelo campo deserto. Depois de muito andar, ela finalmente encontra o lugar, mas parece estar abandonado há anos. Mesmo assim, a garota procura algo para beber e encontra uma lata fechada em cima de uma estante. Sem hesitar, ela abre a lata e toma bebida, que tem uma aparência muito parecida com o líquido que Nina encontrou no tanque do caminhão. Depois de tomar o primeiro gole, Liz não consegue mais parar de beber e no mesmo instante, as visões de Craig sobre os Cerberus também passam a atormentá-la. As coisas não estão fáceis para a garota, mas para Marcos a situação fica cada vez pior. Mesmo tendo se escondido na ponte, ele é descoberto pelo motorista, que o puxa para fora e ameaça disparar nele. Marcos tenta resistir e ataca o motorista, porém seu esforço é inútil e ele é rendido pelo sujeito, que aponta sua arma na direção dele. Entretanto, ao invés de eliminá-lo, o motorista desvia sua arma, e então um som de disparo é ouvido pela estrada. Enquanto o destino de Marcos permanece desconhecido, o seu amigo Craig sai de dentro do compartimento de carga do caminhão. Ele continua a agir de maneira estranha e parece estar de alguma forma possuído pelo veículo. Logo em seguida, Nina nota que Craig não está na cabine e sai à procura dele pelos arredores, mas não o encontra. Ela então retorna para o caminhão e vê Liz, que voltou após encontrar a cabana e aparentemente não achou nada de útil por lá. Nina sugere que as duas procurem por ajuda em algum lugar ali perto, mas Liz se recusa dizendo que elas precisam dar a partida no caminhão e seguir pela estrada. Nina aceita e as duas entram na cabine, porém ao olharem no espelho retrovisor elas veem alguém se aproximando. As roupas lembram a do motorista que as perseguiu, no entanto, o tal sujeito revela ser Marcos, que assim como Craig, também parece estar possuído e parte para atacá-las. Ele entra na cabine com a pistola na mão e ordena que as garotas saiam do caminhão. As duas se veem forçadas a obedecer e depois de rendê-las no chão, Marcos ameaça atirar em Liz. Em meio ao pânico, as duas imploram por suas vidas e, para a sorte delas, isso faz com que Marcos recupere a consciência. O jovem então tenta acalmá-las, mas logo depois ele aponta sua arma em direção ao caminhão. Assim como Craig e Liz, Marcos também está tendo visões perturbadoras do cão de três cabeças e começa a disparar contra o capô do caminhão. No entanto, como o veículo é a única chance de escaparem dali, Nina pega uma chave inglesa que estava no chão e golpeia Marcos, que cai inconsciente. Em seguida, ela e Liz o carregam até uma grade de ferro embaixo do compartimento de carga e o deixam amarrado lá, por segurança. As duas suspeitam que uma força perigosa está controlando Marcos e, mesmo sem sinal de Craig, elas retornam à cabine para tentar ligar o caminhão. Dessa vez, o enorme veículo enfim dá a partida e as duas decidem ir de ré para sair do lugar. No entanto, Craig reaparece perto do caminhão e encontra Marcos, que logo recupera os sentidos e se vê amarrado ao veículo. Craig o ajuda a se soltar e Marcos diz que há algo de muito errado com o caminhão. Não apenas isso, o motorista que ele enfrentou parecia estar sendo controlado e o jovem não teve outra escolha, a não ser eliminá-lo com a pistola dele. Apesar disso, Craig não se mostra abalado com a história e diz que eles devem ir atrás das garotas para saírem dali. Marcos concorda, porém ele sente que há algo de estranho no comportamento do amigo e pergunta se ele está bem. Craig diz que é só impressão e para provar isso, ele desafia Marcos em uma briga, pois mesmo com o braço ferido, ele ainda tem forças para derrubá-lo. Apesar dessa atitude estranha, Marcos aceita e os dois começam a trocar empurrões entre si. Os dois amigos parecem estar se divertindo, mas logo a situação muda quando Craig dá uma cotovelada no rosto de Marcos, seguido de uma joelhada. Por causa desse ataque surpresa, Marcos é derrubado, bem no momento em que as garotas dão ré no caminhão, sem fazerem ideia do que está acontecendo. Craig então aproveita a chance e depois de tirar o curativo e revelar o seu braço restaurado, ele arrasta Marcos na direção da roda traseira do caminhão. O jovem tenta resistir, mas está muito debilitado, e então sua cabeça é destruída pelos pneus do trem do asfalto. Nesse instante, Nina nota que o caminhão está se movendo lentamente e vai checar se há algo de errado. Para o seu horror, ela encontra o corpo de Marcos, que talvez esteja com muita dor de cabeça. Lisa aparece logo em seguida e não consegue conter o susto ao ver Marcos eliminado de forma tão sinistra. Após esse choque, as duas cobrem o corpo dele e o colocam de volta no caminhão, para que possam lhe dar um enterro digno quando retornarem para casa. No entanto, Lisa ainda está transtornada com o que houve, e deixa escapar que só gostaria de estar em outro lugar agora ao lado de Craig. Nina então percebe o que houve entre ela e o seu namorado, mas apesar de ficar furiosa com a garota, ela sabe que precisa da ajuda dela para sair dali. Nina então retorna à cabine do caminhão e tenta manobrá-lo rumo à estrada principal. Lisa ajuda mostrando o caminho, mas pouco depois, ela abre mais uma das latas com o líquido vermelho que encontrou na cabana. Neste momento, Craig surge diante de Liz e ela pergunta onde ele estava esse tempo todo. No entanto, o jovem apenas desconversa, dizendo que eles podem fugir dali se entrarem no compartimento de carga do caminhão. Por causa do seu amor secreto por Craig e a influência do caminhão sobre ela, Liz aceita e entra no compartimento de carga. Porém, assim que as portas se fecham, seus gritos de dor são ouvidos do lado de fora, inclusive por Nina. A jovem sai da cabine e corre para ver o que aconteceu, mas ao invés de Liz, ela reencontra Craig, que age como se nada tivesse acontecido. A garota fica confusa ao rever o seu namorado, mas ele não lhe dá explicações e apenas tenta convencê-la a entrar no compartimento. Nina também parece cair na influência de Craig e decide atender ao seu pedido. Mas quando estava prestes a entrar, ela vê a camisa com manchas vermelhas de Craig presa na porta e estranha o fato dele estar com o braço completamente curado. Então, vendo que há algo de errado no comportamento de Craig, Nina o empurra para dentro da carga e tranca as portas do lado de fora. Em seguida, ela retorna para a cabine, dá a volta com o caminhão e segue rumo à estrada principal. Após percorrerem alguns quilômetros, a garota fica preocupada com Craig e vai checar o compartimento de carga. Ao se aproximar, ela escuta os gritos desesperado do namorado, ordenando que ela abra a porta, pois do contrário o ferimento em seu braço irá piorar. Nina fica tentada a ajudá-lo, porém ao checar o tanque de combustível, ela nota mais uma vez o vazamento do líquido vermelho. A jovem decide checar dentro do caminhão e finalmente descobre o motivo do vazamento. O tal combustível usado no trem do asfalto não era gasolina, e sim um líquido composto pelos restos das vítimas do caminhão. Depois de eliminadas, seus corpos são levados para uma máquina e a mistura de sangue e as partes do corpo alimenta o motor do veículo. Horrorizada diante de algo tão macabro, Nina sai do compartimento e retorna para a cabine, guiando o caminhão o mais rápido possível até a cidade. Porém, enquanto ela dirige, o rádio volta a tocar sozinho, e de trás do seu assento aparece Craig e Liz. Os dois estão completamente dominados pelo poder do trem do asfalto e partem para atacar Nina. A jovem tenta resistir, mas Liz a puxa para o banco do passageiro, enquanto Craig controla o volante e acelera em direção ao carro de uma família na estrada. Por sorte, Nina vê a chave inglesa que tinha encontrado antes e a usa para golpear Liz, a deixando inconsciente. Em seguida, ela tenta atacar Craig, porém ele se mostra mais forte e continua a acelerar o caminhão na direção do veículo. Apesar dos esforços de Nina, o caminhão colide contra o carro da família, o deixando em pedaços e eliminando todos que estavam dentro dele. Segundos depois, Liz recupera os sentidos e ataca Nina mais uma vez, mas ela consegue se defender e ainda empurra a jovem para fora do caminhão. Assim como a família dentro do carro, Liz também se tornou mais uma vítima da estrada, o que deixa Craig extremamente furioso. Mesmo assim, Nina começa a desferir socos e tapas contra o namorado, para forçá-lo a parar o caminhão imediatamente. Craig então freia o caminhão de maneira brusca, o que faz Nina se chocar contra o painel e ficar desacordada. Minutos depois, a jovem desperta na cabine, porém a porta do motorista está aberta e não há sinal de Craig por perto. Ela então reúne suas últimas forças e sai pela estrada, até que reencontra o namorado, arrastando o corpo de Liz até o compartimento de carga. Com a jovem eliminada, ele decide colocá-la na máquina de mistura, para assim dar mais combustível ao caminhão. Antes de fazer isso, ele pede a Nina que o ajude e apesar dela se recusar, Craig diz que se eles se unirem ao caminhão, terão a chance de conquistar tudo o que quiserem. Diante dessa proposta, Nina parece aceitar as suas palavras e o ajuda a carregar o corpo de Liz para dentro do compartimento. Porém, quando chega a vez dela entrar, a jovem dá um chute no demente, o empurra para dentro e tenta trancar os portões por fora. Infelizmente, dessa vez, Craig consegue sair antes disso e puxa a garota de volta, além de empurrar a cabeça dela contra o suporte de ferro do caminhão. O golpe deixa a garota desnorteada e Craig decide levá-la até a máquina, para que também sirva de alimento ao caminhão. O vilão carrega o corpo dela até o misturador e, assim como Liz, Nina terá o mesmo destino das outras vítimas. Esse parece ser o fim para ela, mas no último minuto, a garota resiste dando uma cabeçada no rosto de Craig e usa um cano de ferro para golpeá-lo. Graças a isso, Nina ganha tempo suficiente para poder sair do compartimento de carga e foge em meia floresta sem saber para onde ir. Entretanto, Craig também recupera os sentidos e, estendo mais furioso do que nunca, ele parte para capturá-la. Momentos depois, Nina continua sua fuga e tenta fazer o mínimo de barulho possível para não atrair Craig. Mas ainda assim, ele a encontra e a derruba no chão. A jovem lhe dá um soco na barriga e tenta fugir outra vez. No entanto, o vilão consegue agarrar a mochila que ela segurava e a puxa na sua direção. Ao disputarem forças, os dois acabam derrubando a mochila no chão e, dentro dela, Nina encontra a pistola que Marcos carregava. Com muito esforço, ela consegue pegar a arma e aponta na direção de Craig, que caminha na direção da jovem, tentando convencê-la a abaixar a arma. Nina novamente parece hesitar, mas quando Craig se aproxima dela, a garota dispara contra o rapaz. Ao ser atingido, Craig aparenta estar livre do controle do caminhão, mas Nina não pretende se arriscar e descarrega a pistola contra o seu namorado. Craig, então, cai no chão, já sem vida, enquanto Nina chora por ter sido forçada a eliminar o homem que a amava. Depois desse caos, ela retorna para a estrada e vê o caminhão estacionado, mas, logo em seguida, aparecem dois sujeitos caminhando em direção ao veículo. Nina tenta impedi-los, pois sabe que eles serão as próximas vítimas, mas nada adianta. E os dois dementes seguem com o caminhão, possuído pelo espírito de Cerberus. Com a noite se aproximando, Nina retorna ao local do acidente e encontra, em meio aos destroços, um recipiente de água, um cobertor e uma cadeira. Sem ter pra onde ir, a garota pega os suprimentos e aguarda por ajuda. Enquanto o trem do asfalto segue em fúria, viajando à procura de ainda mais combustível. É, galera, mas e vocês o que acharam dessa história? Como fariam pra acabar de vez com o trem do asfalto? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus